Música Combater incêndios e monitorar focos de calor é o objetivo de uma plataforma virtual que vai fazer o controle de queimadas em todo o país. As informações vão ser recebidas e disponibilizadas em tempo real por um centro integrado, que é uma parceria entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Vão ser recebidas imagens e informações sobre focos de calor e sobre equipes que estão em campo combatendo incêndio. De acordo com o IBAMA, a ferramenta que já está em utilização vai dar mais transparência às ações federais de combate ao fogo. Todas as ações em andamento podem ser acompanhadas pela internet. De Brasília, Ricardo Carandina.